Nem mesmo os robôs conseguem tirar os olhos de um belo pôr do sol. Essa é a visão que os rovers em Marte visualizam todos os dias. Por falar em pôr do sol, é impossível imaginar a vida na Terra sem o sol. Todos nós já vimos o quão incríveis o nascer e o pôr do sol podem ser. É algo que você simplesmente não consegue tirar os olhos. Mas você já tentou imaginar como o pôr do sol pode parecer do ponto de vista de diferentes planetas do Sistema Solar? Embora à primeira vista seja difícil imaginar esse evento em outros mundos, já que nenhum humano esteve em outro planeta ainda, nós conseguimos ter uma noção sobre como é a aparência desse fenômeno em outros lugares. Para isso, os astrônomos usam alguns dados coletados por sondas espaciais ou telescópios que estudaram a composição dos planetas do Sistema Solar. Cada planeta tem uma composição atmosférica única, com diferentes gases que a compõem. Então, ao estudar a composição da atmosfera de cada planeta e como a luz do sol interage com elas, os astrônomos podem criar simulações que nos dão um vislumbre de como um pôr do sol pode parecer nesses mundos distantes. Para a nossa viagem pelo Sistema Solar começar da melhor forma, vamos começar com o planeta mais próximo do sol, Mercúrio. Lugares como Mercúrio estão quase completamente expostos à radiação ultravioleta do sol. Diferente da Terra, Mercúrio possui uma atmosfera muito fina, composta principalmente de oxigênio, sódio, hidrogênio, hélio e potássio, que é significativamente menos densa em comparação à atmosfera da Terra. Se você pudesse ficar na superfície de Mercúrio para ver esse fenômeno, você morreria antes mesmo de ver isso. Isso porque o dia em Mercúrio é quase tão longo quanto um ano completo. O dia em Mercúrio dura 59 dias terrestres, cerca de 1416 horas. Você não sobreviveria por tanto tempo para ver isso. Mas com base no que sabemos hoje, graças a algumas missões que já exploraram o planeta, o sol pareceria três vezes maior no céu devido à proximidade do planeta. E o pôr do sol em Mercúrio é algo muito exótico, com o céu totalmente preto durante o dia, e com somente a luz do sol iluminando por um momento. Esse pôr do sol seria semelhante ao visto da lua. E como Mercúrio possui uma atmosfera muito fina, à noite você veria muitas estrelas e o braço da Via Láctea no céu. Desta vez, vamos para Vênus, a Estrela d'Alva, ou melhor conhecido como o planeta mais quente do Sistema Solar. Por ter essa atmosfera bem densa, o sol visto da superfície parece apenas um pequeno ponto laranja e borrado. Acima, a atmosfera de Vênus é composta principalmente de dióxido de carbono, sendo totalmente amarelada, e as nuvens são carregadas de ácido sulfúrico. E assim como Mercúrio, você não sobreviveria por tanto tempo para ver um mísero pôr do sol, já que o dia em Vênus é mais longo do que um ano, cerca de 243 dias terrestres, enquanto o ano completo dura 225 dias. O pôr do sol em Vênus seria algo bem decepcionante, pois devido à atmosfera densa, você nem veria o sol se pondo direito. Mas há uma coisa muito interessante que aconteceria. Quanto mais o sol se aproximasse do horizonte, mais azul o céu nessa região pareceria. Isso acontece por causa das nuvens de ácido sulfúrico, que quando interagem com a luz do sol, acaba fazendo a luz azul se espalhar para várias direções. E o céu seria mais azul no horizonte, pois nessa região as nuvens são mais densas, o que amplifica esse efeito. Mas à noite, você não veria nenhuma estrela sequer. Agora, o mundo mais importante para nós. A Terra. Sendo o terceiro planeta a partir do sol e o único conhecido por abrigar vida no universo. Todos nós conhecemos muito bem o nosso lugar, com diferentes biomas espalhados por aí, uma atmosfera composta principalmente por nitrogênio e oxigênio, e um dia durando cerca de 24 horas. Doze horas para o dia, doze horas para a noite. Além, é claro, dos próprios oceanos. Uma das características mais hipônicas da Terra. Sabemos que quando o sol está nascendo no horizonte, de leste para o oeste, ele apresenta uma cor avermelhada. E quanto mais vem subindo, vai ficando alaranjado, até ficar completamente amarelo. E o céu ficar mais azul também. Primeiro, precisamos lembrar que o sol emite todas as cores de um arco-íris, do amarelo até o verde. E cada uma dessas cores do espectro eletromagnético possuem um comprimento de onda diferente. Por exemplo, a luz azul possui um comprimento de onda bem curto, tendo uma maior facilidade de ser espalhada por alguma atmosfera. É por isso também que o céu na Terra é azul, já que a composição da nossa atmosfera, principalmente falando do gás nitrogênio, absorve muito mais a luz azul do sol do que qualquer outra cor. Agora, sobre o pôr do sol, ele surge com tons avermelhados. Isso porque na região do horizonte, a atmosfera fica mais densa e há muito mais gases e poeira presentes por ali. Então, a única luz que consegue passar por tanta poeira e atmosfera densa é a luz vermelha e laranja. Já que elas possuem comprimentos de ondas maiores e de maior poder de infiltração. Nossa próxima parada é um mundo vermelho, Marte. A superfície de Marte apresenta uma cor meio avermelhada devido a um elemento químico chamado de óxido de ferro, também conhecido como hematita ou ferrugem. Além do vermelho, a superfície de Marte pode apresentar outras cores, como dourado, marrom e esverdeado, dependendo dos minerais presentes. Marte possui uma fina atmosfera composta predominantemente por dióxido de carbono. E não há nada de oxigênio por aqui. O dia em Marte é muito parecido com o da Terra, durando 24 horas e 37 minutos. Então, você conseguiria esperar todo esse tempo para ver como seria o pôr do sol neste planeta. Claro, desde que você esteja bem equipado com um traje espacial bem quente e um lugar ideal para ficar. Falando sobre o pôr do sol, em Marte, nós sabemos com precisão sobre como aparenta ser, graças ao rover Curiosity da NASA, lançado em 26 de novembro de 2011, com grandes objetivos de explorar a geografia local do planeta. O pôr do sol em Marte é semelhante com o de Vênus, apresentando uma cor azulada à medida que o sol se aproxima do horizonte. Só que desta vez, não é devido a nuvens na atmosfera, mas sim por causa das partículas de poeira. A poeira marciana é feita de partículas finas e que permitem que a luz azul adentre na atmosfera de forma mais eficiente do que outras cores. Passando agora para uma classe diferente de mundos, os planetas gasosos, e começaremos com o maior deles e de todo o sistema solar, Júpiter. O rei dos planetas é feito totalmente de gases, como hidrogênio e hélio, e não possui nenhuma superfície sólida. O pôr do sol em Júpiter pode aparecer de diferentes maneiras, dependeria de qual camada atmosférica você está. Cada camada atmosférica de Júpiter possui gases diferentes que a compõem, e todos eles espalham a luz solar de forma diferente. Logo, a cor do céu mudaria através de tons de vermelho, rosa, laranja, amarelo e até azul, quanto mais fundo você se aprofunda em Júpiter. Lembre-se, dependeria de qual camada atmosférica você estaria. E o dia em Júpiter é o mais curto do sistema solar, durando apenas 9 horas e 56 minutos. No entanto, o ano dura 12 anos terrestres. Mas, enquanto o seu irmão mais estiloso... Saturno, assim como Júpiter, também é um gigante de gás, feito quase inteiramente de hélio e hidrogênio, sem chão para pisar. O dia em Saturno é um pouco mais longo do que o de Júpiter, durando 10 horas e 37 minutos, enquanto o ano dura 29 anos na Terra. O pôr do sol também poderia variar de cor dependendo da camada atmosférica que você estivesse. Mas teria um diferencial. Os anéis ao seu redor criariam uma vista ainda mais esplêndida, com uma visão típica de um mundo alienígena. O próximo planeta é Urano. Um gigante de gelo e o sétimo planeta do sistema solar. Urano é diferente em composição, porque além de ter hélio e hidrogênio na atmosfera, ainda possui amônia, água e metano. E é justamente o gás metano que lhe dá uma aparência azul esverdeada. Urano também possui anéis, mas diferentes dos de Saturno, eles são bem escuros e praticamente invisíveis ao olho humano. Em uma das camadas mais externas da atmosfera de Urano, o sol se despede no horizonte em um tom de vermelho misturado com turquesa. E esse fenômeno acontece por causa do hidrogênio, hélio e metano na atmosfera, que absorvem a luz vermelha do sol e refletem com essas cores. Depois que o sol se põe em Urano, ele só voltará depois de 17 horas. E seu irmão mais distante e mais caótico também não fica para trás em demonstrar seu pôr do sol. Assim como Urano, Netuno também é um gigante de gelo, feito de hélio e hidrogênio, e com pequenas quantidades de amônia, metano e água. Sua atmosfera possui os ventos mais rápidos do sistema solar, chegando a incríveis 2 mil quilômetros por hora. Nada conhecido sobreviveria por muito tempo nesse ambiente extremo. Mas para nossa sorte, não precisamos estar lá para saber como seria a despedida do sol no horizonte. E como Urano, o céu, por assim dizer, é azulado, só que mais escuro. E o sol se vai no horizonte, demonstrando a mesma cor vermelha com turquesa. Só retornando no dia seguinte, depois de 16 horas. Para concluir a viagem, temos nosso velho amigo, Plutão. Provavelmente o lugar com a atmosfera mais fina que conhecemos. Mas assim como a da Terra, ela tem camadas. A atmosfera é composta principalmente por nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Esses gases são produzidos pelos gelos dessas substâncias em sua superfície. Em Plutão, acontece um fenômeno muito interessante nessa atmosfera. Quando o planeta anão está mais próximo do sol, os gelos na superfície derretem e evaporam para formar a atmosfera de Plutão. Mas, quando Plutão se afasta do sol, sua atmosfera gradualmente congela e cai no chão, formando gelos novamente. Sobre o pôr do sol, seria um pouco parecido com o da Terra. Pois primeiro, o céu na direção do sol seria azulado, por causa de pequenas partículas na atmosfera que espalham a luz. Essas partículas são chamadas de tolinas, que são semelhantes à fuligem. E são formadas quando a luz solar reage com nitrogênio e metano na atmosfera. As tolinas são provavelmente cinzas ou vermelhas, mas espalham luz azul, tornando-a mais visível ao olho humano. Depois que a noite chega, as temperaturas caem para 232 graus Celsius negativos. Você conseguiria ver as estrelas e a faixa da Via Láctea no céu. Aproveite, porque o dia só vai amanhecer depois de longas 153 horas. Seis dias na Terra. E aí Legenda Adriana Zanotto